aqui foi quando os atos sustentaram que a prole pertence primeiro ao estado do que a família aqui ele vem alegar o que? que é errado, ele alerta essa contradição essa contradição que é colocada hoje há uma contradição no ensino atual de que a prole pertence ao estado que a prole pertence primeiro ao estado do que a família essa é a ideia que eles têm hoje teve aqui um tempo atrás, acho que tem já mais de 5 anos uma procuradora federal não, as crianças pertencem ao estado e todo mundo viu isso de forma... mas isso assim, todo pensamento coletivista coletivista, aí você pode dizer, fascismo, as crianças pertenciam ao estado nazismo, as crianças pertenciam ao estado comunismo, as crianças pertenciam ao estado inclusive o nazismo, até para fazer melhoramento genético eram escolhidas mulheres e os homens para criar filhos para o estado então assim, você mulher alta, a Ariana e você vai fazer um filho com aquele cara ali pronto na Alemanha já chegou nesse ponto de fazer algum tipo de... de você criar crianças para o estado tinha mulheres que iam ter relação sexual com homens escolhidos pelo estado isso na Alemanha chegou a ser assim o fascismo não chegou tanto mais as crianças, elas passavam por uma doutrinação desde a infância você pegar os vídeos e no socialismo também onde a criança era ela era fiscal da família ela era educada para fiscalizar se o pai não estava traindo o Deus-estado então nós devemos lutar contra esse tipo de acepção só que hoje essa coisa já está tão enfronhada que simplesmente as pessoas querem entregar os seus filhos para o estado não entrega para o estado joga na escola lá do bairro e lá eles têm que receber não há preocupação o estado sabe o que está fazendo e aí há aquela ausência da família agora da igreja e o estado conseguiu exatamente aquilo que queria o poder dos pais é de tal natureza que não pode nem ser suprimido e nem absolvido pelo estado não pode não deveria mas é a realidade que nós vivemos hoje devem portanto os pais esforçar-se e trabalhar energicamente por impedir qualquer atentado nesta matéria é dever dos pais lutar contra a intervenção no estado da educação dos seus filhos é o dever dever dos pais ah não, nós vamos ensinar aqui em linguagem neutra ideologia de gênero todo ano tem um lixo diferente a criatividade de porcaria que eles querem enfiar na cabeça das crianças é um negócio quando você menos vê o negócio para alguma coisa que você... como que é? todo dia tem uma merda todo dia tem um... impressionante você não consegue passar de fase resolvermos esse problema nós temos mais 50 problemas aqui para você resolver então é nosso dever afastar o estado da educação das crianças vou ler de novo palavras do Papa Pio XI devem portanto os pais esforçar-se e trabalhar energicamente por impedir qualquer atentado nesta matéria assegurar de um modo absoluto que lhes fique o poder de educar cristãmente os filhos como é da sua obrigação e principalmente o poder de negá-los àquelas escolas em que há o perigo de beber o triste veneno da impiedade ou seja quando um pai fala assim não vou mandar meu filho para a escola ele está em pleno direito então inclusive essa lei que obriga toda criança tem que estar na escola se não tem nenhuma escola que presta é mais seguro o aluno não ir para a escola que é o que já chegou à conclusão a maioria das pessoas que adotaram homeschooling o sistema até colaptou dá para mandar meu filho para lá né e ele coloca aqui como é da sua obrigação é da sua obrigação não mandar o filho para a escola se a escola vai colocar em risco né se há risco de beber o triste veneno da impiedade o que é essa impiedade você coloca lá a sua menina tem lá com seis anos aí ela vai aprender todo tipo de pornografia de palavrão usar drogas tudo aprende na escola é músicas indecentes você fica ali num ambiente onde você tenta conservar o mínimo de de sanidade mental você coloca na escola o pessoal tem louco ok